Salve, salve galera! Como vocês estão? Nesse vídeo aqui a gente vai falar 5 dicas que podem ser muito útil e criativas para o seu ensaio pet newborn. Se liga! Música E a primeira dica galera é você fazer o ensaio com os filhotes depois que eles acabaram de ser amamentados depois que eles acabaram de fazer o mami, depois que eles acabaram de se amamentar da mamãe eles vão dar uma cochiladinha, esse é o melhor momento para você fazer o ensaio que eles vão estar sossegados e tranquilos né? E é lógico depende de ninhada para ninhada, de raça e de criação tem alguns que são mais suaves, mais tranquilos e tem outros que ficam mais celeretos. Cada um às vezes reage de uma forma, cada um é mais ativo, outro é mais tranquilo e por aí vai. E a segunda dica galera é você usar lentes preferivelmente, se possível, as prime né? Eu digo assim, as lentes mais claras 1.8, 2.8 que são mais claras e mais rápidas. Então quando você for dar o foco eu acho que isso vai depender de câmera para câmera também, mas você usar uma lente mais clara e mais rápida, você tem um foco mais rápido e uma imagem também super nítida né? E ao mesmo tempo você pode ter essa escolha de profundidade de campo ou não, para deixar o fundo desfocado ou não como você preferir passar na sua imagem. E a terceira dica galera é altura, que altura você quer fotografar em que altura você quer passar né? Através da sua imagem. Lembrando que quando você fotografa em uma altura de cima para baixo, fotografando de cima para baixo e o filhote ali embaixo, você pode dar uma impressão de inferioridade ou um ar de ai que meigo, ou um ar que seja bem pleasing, não lembro o nome português, mas que chama bastante atenção nesse sentido. Se você fotografa na mesma altura do olhar, você vai ter um outro look que é um look mais igual né? De igual para igual na altura e você tem uma profundidade de campo diferente também né? E quando você fotografa de baixo para cima, você tem uma perspectiva a impressão mais de superioridade né? De um porte maior, parece que o animal é maior ou está mais alto e de certa forma, dá uma engrandecida, parecendo uma coisa mais superior. E a dica 4 galera, você respeitar o seu fotografado né? Isso é para qualquer ensaio animal, pet, bordor, qualquer do tipo. Você precisa respeitar principalmente a fragilidade do seu pet newborn, por ele ser muito novo né? Dependendo, você pode começar com 6 dias, 5 dias, hoje a gente está com 10 dias. Ainda assim até o final da fase newborn, é importante respeitar esse cuidado, seja na higiene, seja no manuseio do filhote também, tudo isso é necessário muito cuidado com o anjinho. E a dica 5 galera, é você tentar estabelecer, assim como em outros ensaios né? Um tipo de rapor. Se você não souber o que é rapor, procura depois se informar o que é rapor. Que é ter uma conexão ali, única né? Entre você e o fotografado, no caso do seu pet. E aí, isso inclui você ter uma conexão com a mãe, para ela sentir essa segurança também. E com os filhotes né? Para eles já sentirem seu cheiro, já ficarem acostumados. E por aí vai você ter uma conexão e uma habilidade melhor de estar com ele ali e manipular, sem ele sentir qualquer desconforto. E você também estar presente para perceber se tiver algum desconforto, você não está na hora, já modificar, dá um tempo se precisar, volta a mamar e por aí vai, respeitando sempre o tempo do seu fotografado. A dica 6 é que vocês podem usar como criatividade né? Alguns props né? Tem muitas pessoas que gostam de usar muitos props, enrolar todo o filhote que nem, sei lá, um newborn mesmo sabe? Fica uma coisa mais humana às vezes do que pet né? Mas às vezes as pessoas gostam e para quem, depende do que você gosta e para o que você quer, você pode usar vários tipos de props, como toquinha, esses props que enrolam também todo o corpo do filhote, pode ser usado como, por exemplo, meia calça ou gase mesmo, aquela gase normal e por aí vai né? Depende do tecido e tudo mais, que seja o mais confortável para o filhote. A dica número 7, para a criatividade da imagem e manipulação ali, você pode usar algumas coisinhas com cristais, com o vidro e algumas coisas com o prisma. O prisma também dá um efeito legal e fica diferente na sua foto, como você pode ver, você pode usar ele de várias formas, dando uma refletida ou usando de outras formas que você deseja. Então essa é uma dica legal também do prisma. E a dica número 8 é LED. Você pode usar uma porção de LED, aquelas luzinhas de Natal, para fazer uma iluminação com buquê, atrás ou na frente, que fica bem legal também. Dá uma olhada. E nessas dicas de você pôr algum objeto na frente da sua lente, como um prisma, como um vidro ou como qualquer outra coisa, são várias ideias né? Senão dariam mil dicas no caso. Aí depende só da sua criatividade para você usar qualquer tipo de coisa, como papel celofane em volta da lente, ou usar um tipo de cera ou glicerina na parte da lente, do filtro da lente, para dar outro efeito também. E por aí vai né? Tem vários tipos de criatividade que depende só de você usar a sua e ter várias dicas desse tipo também. Questões do dia galera. E você? O que você fotografa? Você fotografa pet? Fotografa produto? Gastronomia? Que tipo de fotografia você fotografa e que você gosta mais de fazer e criar? E qual dica você curtiu mais de todas as dicas? E qual dica você tem aí para poder complementar também? Se tiver alguma dica legal, manda para a gente né? Acho que sempre uma contribuição nessa comunidade da fotografia é sempre importante e sempre ajuda né? Quem tiver sei lá com os pensamentos bloqueados e a criatividade bloqueada sempre é uma boa ajuda para todo mundo. Então, keep rocking, keep shooting, keep vaping, continue fotografando e acreditando nos seus sonhos. A gente tem apenas uma chance de fazer certo. Encontre o melhor equipamento que sirva para o seu trabalho, para sua finalidade. Obrigado por assistir até aqui. Aquele grande abraço. Se sentir, se inscreve para novas dicas, novos conteúdos, fazer parte dessa nossa comunidade. Continue criando. E a gente se vê no próximo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.